Ora bem, mais um vídeo, 15 mil likes, não, foda-se 15 mil o caralho, 25 mil likes e faço um vídeo de fui um dia com uma UPA. Está do vosso lado, se querem que eu faça isso ou não, podem me mandar ideias se quiserem, caso tivermos atingido os 25k para o meu Instagram de coisas que eu possa fazer no vídeo da UPA. Não se esqueçam que o meu Instagram é tiaq5__, vão lá seguir, se não seguirem, são uns montes de merda. E pronto, o que é que vai acontecer hoje? Hoje é um dia que eu estou aqui com família e amigos, mais um, terceiro dia seguido, sem fazer um caralho, mas como eu sou aquele gajo que avança vídeos e organiza as merdas, não há problema. Portanto, ligou-me o meu sócio da Cúpula, o novo sócio da Cúpula, que já estão aqui os outros, minha namorada, o meu irmão e a minha cunhada. E o Alex disse que estava aí em Lisboa e vem aí ter, portanto também vamos estar aí um bocadinho com o Alex. É daqueles vídeos que não tenho nada planeado, era um vídeo, aliás, era uma tarde sem fazer nada, só a penhaço ali a comer e a beber. Mas pronto, o Alex vem aí e pá, já sabemos que eu e o Alex temos uma relação bacana e há sempre conteúdo, contamos os dois juntos, há sempre conteúdo. E é isso, está até custado, não está pegando a câmera pesada? Tá. Pois. Mas ela já está habituada porque segura na gaita do meu irmão, aquilo é pesado de tamanho. Portanto, são quatro da tarde e eu vou para te almoçar. Não, são quatro da tarde. São, são. Mostra as horas. Nem são três. Está bem, são três. Olha, é mesmo normal almoçar às três da tarde. Mas eu tenho que dar aí um toque de uma cena que eu adoro, que se chama Tahrim. Posso? Confias em mim? Eu tive no México, eu provei isso e não vi muito. Não gostaste de Tahrim? Não, não mesmo. Não, peraí, é muito bom. Olha, prova, prova, prova. Dá uma câmera. Está muito quente a sal. É bué, é bom, meu. Por acaso com isto até curti, eu comi em cima de uma manga e fiquei... Bom, isto é mesmo fabuloso, não é picante em nada, isso é tipo limão. Mas por acaso o que eu comi tinha picante. Porque tu não percebes nada desta merda, não sabes andar na vida, percebes? Ah, mas no México eu não sabia, eles o punham e eu só sei. Olha, mas por acaso gostei. Gostaste? Não tinha hora. É só para ter aqui, é só para encher chorizo. Não se esqueçam, isto vai mesmo acontecer, eu vou ter uma linha de boxers minha com bolso. Eu acho que está a filmar, foda-se. Não me foda-se. Anda caralho. Anda mal, uma da Luís. Mas está a cona, pronto. Não sei nada. És o mesmo badalhoto. É de vezes as merdas. Tens faz igual eu não meiro-te. Olá canal do pai. Já viste a minha nova ao cameraman? Já, já vi. Está a dominar. Nunca teve um cameraman com um tuto bom. Não, não, estou a ver. Estou a ver, está muito fixe. Está muito fixe. Está fixe? Está bom. Bom dia todos. Como é que é? Estou só, meus caralho. Como é que é, miné? Está tudo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mais uma vez, este gajo. Encher o prato, ele empejo-te a merda. É a primeira vez que vejo-te com uma câmera na mão, pai. Mano, é o teste do ser eu a filmar, mano. Não são só os comentários. Até ali, outra pessoa. Conseguiu o Alex como ele se fosse um gajo, tipo o mesmo de Hollywood, que não pode fazer nada. Estou mesmo de Hollywood e não podes fazer nada, peraí. Eu agora ia me calma-te para a piscina, fodia-te, mano. A câmera não é minha. Mandamos, faz a tua vida normal. Esquece que eu estou aqui, meu. Esquece que eu estou aqui. Esquece que eu estou aqui. O que é que tenho a dizer sobre ter ido à cone ao bocado? Não fui. Eu não sabia que ele tinha 13 anos. Bruno Paiva. O que é que tens a dizer do Bruno Paiva? Diz lá. Piroca Grave. Diz lá qual era o teu sonho. Ver a piroca do Bruno. Como é que foi a reunião de sócios da cúpula e o que é que tu propuseste? Em que eu mostrasse a piroca. O que é que não o fizeste, Bruno? Sou tímido. Então, o contrato, ou seja, o contrato ainda não entrou em Big Work. Achas que deveria estar no contrato, que para ele entrar na sociedade tenha que mostrar a gata na mesa de reuniões para usá-la mesmo. Mas já para usá-la assim mesmo aqui. Mas assim, devagar. Assim, se tal. Sim. No caso da dele, mano, era capaz de vir aqui até aqui para ir. Olha, que sede. O que é que queres ver? Anda ali, temos bebidas alcoólicas, que é o que tu gosta. Como é que fazes-nos a partir? Não, eu vou beber a uma. Ok. Queres o teu gin com água tónica ou o gingereiro? Ah, qual que é a merda? O melhor. É tónica. Pode ser tónica. Tónica. Isto é o vídeo mais estúpido do que eu vou lançar. Eu meto por filme. Isso. Ai, para ver o que é. Pronto, já veio a rentabilização de caralho. Obrigado. Bem, olha, mas não era para entrares na água, Alex? Está cá hoje. Ah, quer fumar um cigarro primeiro. Ah, quer fumar um cigarro primeiro. Eu posso entrar a fular. Está bem. Está bem. Então imagina que és uma gaja bué da boa e que queres chamar a atenção. Silêncio, por favor. Ação. O que é que é que está acontecendo? Mano, porque é que parece um paneleiro, mas de uma gacha? Não estou a perceber, meu. Caralho, o que eu falei de fato? Olha, porque é que pintaste outra vez o cabelo de loiro, meu? Não? Apareceu-me. Tinha saudades de me ver com loucemia, tipo, do género. Foda-se. Não, 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 não. Se eu não fosse, se eu não tivesse YouTube e outras merdas, acho que ia para o Camaraman. Ia ser despedido no primeiro dia, na hora, logo. Sim, sim. Eu espero ter perdido isso. Curtem a vida. Curtem a vida. Curtam a vida. Curtem. Curtam a vida. Curtam. Curtam a vida. Curtam a vida. Curtam. Curtam. Curtam a vida. 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 Meu Deus, mano. Que alegria. Estás a ver, princesa mesmo. Olha o peido! Pronto, já tenho shot para tamo nele, já tenho shot para tamo nele, Carlota, gostas de namorar com o Rafa? Eu não namoro com o Rafa. Claro, achas que eu namoro com alguém, mas... Alguém? Aí, estás a perder a humildade, puta! Foda-se! Jéssica! Eu não quero! Tu não queres, Jéssica? Não quero! Não quero o Jesse Famous! Oh Tiago! Oh Tiago! Isto vai ser o vídeo mais aleatório de sempre, mesmo tipo o de quem não tem nada para fazer. Vai buscar o meu copo e não estar no teu quarto. Vou, vou. Come-se cedo. Eu amo-te. Tu estás de boxers todo dia, não estás? Então ainda agora me perguntaram porque é que acontece sempre de boxers. Pare, 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 pare! O vosso sonho já foi concretizado, viram-me de boxers. Achas que elas estão a ficar desconfortáveis? Ela está a ficar desconfortável? Porque é a merda mais confortável do mundo, não achas? Não é a cena mais confortável do mundo? Ou nu. Não, mano. Mas para ter a salada ali bem aconchegadinha, mano. O boxer é top. Tem que ser certas marcas. Por isso é que eu vou agora lançar a minha gama de boxers, meu puto. André, porque o gajo ainda não ouve. Mas já viste o M3Hol e também faz masqueiro. Ah, foda-se! Ah, menino! Ah, menino! Está a vir um gajo de buggy. E viste o filho da puta de boxers aqui? Grito à reis. O que é que se passou aí à porta agora? Mano, passaram uns gajos de buggy, meu. Não, vai sair a primeira vez. Será que vou? Posso falar? Não, não vou, não vou. Não é só para o teu vídeo. Tenho que falar agora também para dar conteúdo ao outro. Sim, sim. Gostava de ouvir o carro. Gostava de ouvir, mano. Ainda por cima um V10. O som do V10. E vai ser que ele saiba todo. O GTR é... Trouxeste um carro? Não, esquece um troço. Posso trazer um V12. Posso trazer um V40, mano. O M3Hol. O meu está na oficina. O mesmo horrível a filmar-me. Eu não estou habituado. Está a ser provavelmente o pior vídeo de sempre. Mas preferi ser eu a filmar do que não filmar de todo, não é? Faço tudo para vocês, meus putos. E não se esqueçam que este vídeo tem o apelido a solverde.pt. Deixa-me carregar aqui atrás a ver se me foca. Se vocês quiserem fazer um depósito, façam com o código Tiago Paiva Letras Maiúsculas. Porque vocês ganham bastantes coisas. Entre elas, se apostarem 5€ numa aposta desportiva mínimo, ganham 10€ de aposta desportiva. Gratuitamente. Têm 25 free spins à pala. E além disso, dobram tudo aquilo que depositarem. Se vocês me seguirem no Instagram, eu vou lá meter hoje uma cena. Vocês vão ver os... Basicamente aquela merda de abas bónus todos os dias. Há uma slot também que com 50 cêntimos podem ganhar acho que é 200 mil euros. Vão lá ao link que está na descrição. Está a volta, é só o carcer. Está que é que é carcer. Não é tão alto. Está a pecado. A cena deste carro aqui alegre, aqui é grosso. É alto e grosso? Sim. Alto e grosso. Tudo o que ela disse. Tudo o que ela disse. Tudo o que ela disse. É muito alto, não é? É exagerado, mano. Foda-se. No cold start é exagerado, mas é um cold start. Atenção. Caraca, puta. Este anino chora. Filha da puta do meu carro, sensível. Foda-se. Foda-se. Olha, reduz a sensibilidade do teu carro, mano. Reduz, mano. Olha para isto. Como é que se reduz a sensibilidade? Eu não sei. É sucata, mano. Foda-se. 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 Fecha o caralho do escape, mano. Eu fecho sempre, não tem. É mas sim, mano? Não, não tem acontecido, não tem acontecido. Ah, porque fechas, né? Deixai-me ficar carinho, só se sente. Mas eu gosto destas merdas. Eu sei que gostas. É lume, já estás aí com uma pinga na gaita. É lume, quase. Olha aí, não filmes isso. Mas sim, está incrível. Está incrível. Está aprovado, mano. Agora, no cold start é um exagero filha da puta. É... É muito estúpido, mano. Por que tão goza? Porque por caralho, não é? É que foda-se. É ridículo. É real. Tá fechado. É lá o gajo da roupa. Acho que vais curtir aqui. O próximo Fat 3. Isso não é nada à paiva. Mas é confortável para andar em casa. É mesmo tipo vintage, mano. Olha lá. Está fodido, não está? É as cores, mano. Eu quando te imagino de Fat 3 é assim, mano. É tipo isto. Tem uma cor assim mais vintage, não é? Yeah, yeah, gosto. Gosto da cor. Acho que foi esse objetivo deles também, não é? Yeah, gosto. Gosto. Tens que gostir. Mano, estava em promoção, caralho? 110 paus do Fat 3. É bom para nós, é como... Ah, roda-se barato. 110 euros, aproveita aí, não é? Atuga, mano. Não precisa, mas está barato, compra. 110 paus do Fat 3 não é barato, papai. Vamos perceber isso. Oh, mano, mas é da Adidas, não é da... sei lá. Lá está. Exato. Não é da Rotation, caralho. Olha, pronto. Ando a tarde. Estou a brincar. Por acaso... Por acaso... Vou fazer vídeo em breve. Fui lá à Rotation, mas não tive... Foi só lá quando foi o Speed. Não vi a CNN em condições. Quei de lá um dia. Quero filmar também, conhecer da loja e tudo. E digo-vos já, aconselho-vos a ir ao site da Rotation porque as hoodies deles estão fodidas. Pá, eu por acaso... Eu não sou um gajo que liga muita roupa, mas gosto da... Foda-se, não ligo muita roupa. Não, não ligo, mano. Ligo tipo... Leste-se bem, mano. Sim, mas eu ligo mais a qualidade... É isso, do que propriamente... Do que propriamente a marca. Do que propriamente a cena. E eu curti boa a gramagem da vossa... Não sei porque é que fiz isto. Mano, é mesmo... A gramagem da vossa cena é boa... É grossa, meu. É mesmo, é mesmo. Curti, portanto... O material está do caralho. Não tens bem à mão, não? Não. Tenho aqui no bolso. Podes tirar. Ok, espera aí. Mas é bacana. Depois podem passar lá no site dele, quer dizer, da Rotation, que as hoodies dos gajos são fodidas e eu vou comprar lá uma. É só isso, mano. Está tudo. Eu estava no... Eu estava no...